Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha! Bom, minha gente, é o seguinte, estou no meio aqui de uma sessão de fotos maravilhosas do meu casal maravilhoso que eu amo tanto, meu cunhado e minha irmã, né? Então, é o seguinte, e o Davison ali na barriga. Deixa eu falar uma coisa com vocês, era pra eu ter começado esse vlog ontem, porque foi o chá do Davi porém, a correria foi extremamente grande, então assim, não deu nem tempo de eu iniciar o vlog Então, bora acompanhar o que rolou aí nesse chá maravilhoso, pelo menos assim, as imagens que eu consegui registrar porque assim, estava numa correria, alvoroço, vucu-vucu, daquele jeito que vocês já imaginam, né? Então assim, eu tentei gravar o máximo que eu conseguir, porém, muita coisa pra fazer recepcionando todos os convidados, então assim, vendo se todo mundo estava bem, aquela coisa toda aproveitando, curtindo, dançando, obviamente, né? Então assim, gravei, porém, também curti esse momento tão incrível, maravilhoso em nossas vidas Então agora, vocês vão ficar aí com as imagens do chá do Davi, que ficou a coisa mais linda do mundo, perfeito Gente, sério, assim, eu idealizei, né? Ai, tudo assim, foi perfeito Convite, a decoração, eu pensei assim, tudo com muito, 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 muito carinho, obviamente, né? No look de todo mundo, assim, no caso dos padrinhos, pais, avós, né? Então assim, meio que pra ornar com todo o babado da decoração Então assim, foi tudo perfeito, maravilhoso Então agora sim, confiram aí as imagens do chá do Davi Vem, 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 vem Vem, 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 vem I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get Bought to kill me? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, minha gente? Fala sério. Maravilhoso, né? Ai, gente. Ficou tudo, 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 tudo. Tão perfeito, tão perfeito. Eu tô simplesmente assim, apaixonada. E agora, meus amigos, vocês vão conferir algumas imagens daqui do making of. E as fotos de casal, obviamente, as fotos de casal, obviamente, que tinham que ter, né? Claro que sim. Então acompanhei um pouquinho do que eu gravei por aqui. Tá um frio danado. Porém, gente, sério, eu estou ansiosa pra essas fotos. Porque, na verdade, quando esse vlog sair, provavelmente eu já terei postado essas fotos lá no Insta. Então, se você não me segue, me siga por lá pra você conferir tudinho. Porque, assim, tá muito perfeito. Sério, esse ensaio tá maravilhoso, lindo. Ai, todo. E é claro que eu arrumei a minha irmã, né? Obviamente, como ontem também. Enfim. Eu sou um monstro, out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares. See me right there. But if I lay down, and I played dead, and I stayed dead, then will you get bored of killing me? 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 And I played dead, and I stayed dead, baby, you get sick of being a monster, out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares. See me right there. E se eu fornecer, e se eu fornecer, e se eu fornecer, se eu fornecer, então você vai ficar com o que eu quero? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats in a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo, got me coming back from home, even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through, I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Hoje nós estamos aqui na praia, né, viemos aqui tirar algumas fotos, e tipo assim, tá muito frio, né, tão frio danado, mas as fotos estão ficando incríveis. E olha só, gente, já são quase 5 horas da tarde, e olha só essa iluminação aqui, eu achei que tá perfeita. Ai, amei, menina, mas tô aqui, né, tô aqui com o casacão, só tirei pra obviamente tirar uma fotozinha, né, pagar de ser ética, sou o décimo, minha mãe, tu adora uma mídia, Andressa. Ai, cara, minha filha, que eles vão tirar as fotos deles, claro, obviamente, mas é óbvio que vão me chamar pra pelo menos tirar uma zinha, né, então assim, já coloquei um lookinho meio que combinando, né, com a roupa da minha irmã, porque eu sou dessas. E é sobre isso, amigos, então bora acompanhar mais um pouquinho dessas fotos, vamos. E aí, gente, vim finalizar esse vlog com a cara acabada, porém com o coração quentinho, porque, olha, a missão dada é a missão. Cumprida, tô muito feliz desse final de semana ter dado tudo certo, tudo nos conformes. Estou extremamente aliviada, porém tô muito cansada, porque a correria foi muito grande, porém, assim, eu tô tranquila, porque agora é só realmente esperar o Davi chegar. Porque, assim, eu tava indo, ai, meu Deus, tô doida que chega o chá, tô doida que chega o chá, pra chegar também, realmente, já, tipo assim, passar, sabe? Porque foi ótimo, foi maravilhoso, mas gera uma ansiedade organizar tudo, ver tudo, aquela coisa toda. E ainda tinham as fotos, porque, no caso, nós demoramos a fazer essas fotos, porque o meu cunhado tava no mar, né, meu anjo? Trabalho embarcado, então sabe como é que é, né? Então, tipo assim, nós estávamos ali, meu Deus, eu tenho que fazer agora, agora, agora. Já tínhamos organizado tudo, roupa, aquela coisa toda, blá, blá, blá. E pra quem tiver curiosidade, adivinhem onde meu irmão comprou aquela roupa? Chupi! Obviamente, né, meu anjo? Claro que eu falei, minha filha, vamos ver se quiser aqui, blá, 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 bora pesquisar uma roupa bem bonita, pra tirar umas fotos na praia, umas fotos de casal com seu marido e tudo mais. Bem bonitona, maravilhosa e, obviamente, né, que a produção, tanto do chá quanto das fotos, foi da Little Diva aqui, né? Claro, claro! Tudo muito bem pensado, até o vestido dela maravilhoso do chá também. Enfim, pra tudo ornar ali, então, assim, eu tô muito feliz, muito contente, tô acabada, tô acabada. Mas, tô muito feliz, contente, que deu, assim, tudo, tudo, tudo certo e agora, realmente, é só aguardar o meu príncipe chegar. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!